Salve Jesus, salve Maria Santíssima, disse o Cristo certa vez que orássemos, mas que também vigiasse. Na época que Cristo estava visível aos homens, a oração era o bálsamo, o reencontro, a união entre ser e espírito, entre criatura e criador. Era um momento sublime, onde se levava a Deus as suas súplicas, mas pouco se ouvia de Deus o que Letina há de ser. Jesus disse para orar, não para pedir. Orar, a oração, a conversa íntima que se tem com aquele com quem se acredita, aquele que tu sabe que pode te ouvir, que pode te ajudar e que pode dizer o que tu precisa naquele instante para poder vencer qualquer tipo de adversidade. Ensinou Jesus vigiar. E quando se pede para vigiar é porque há um perigo eminente. Um perigo que teus olhos podem ver, mas também que não podem ver. Um perigo que vem atentar contra ti ou com aqueles que estão contigo. Um perigo que se mostra e um perigo que muitas vezes caminha sorrateiramente, tentando de todas as formas te confundir, tomar a tua sorte, tomar as tuas escolhas, o teu livre-arbítrio, dificultando assim de tu se desenvolver, de se fortalecer e de se guiar. Quando Cristo ensina a orar e vigiar, ele diz para que tu use de toda a sua sabedoria para conversar com Deus, com os espíritos que trabalham a serviço de Deus, com as pessoas encarnadas que querem te ajudar e com aqueles que tu veem a terra também para ajudar. Quando Cristo diz orar e vigiar, ele está dizendo que tu deve ficar atento aos sinais, aos sinais que são colocados para tu, para tu entender qual caminho certo tomar, qual escolha certa tomar, qual tempo certo para fazer ou para não fazer algo. O espírito sempre tem pressa, aquele que não tem entendimento, sempre está correndo atrás de alguma coisa. Muitas vezes se cobrando, se punindo, muitas vezes ansioso ou desesperado, porque sempre acha que não vai dar tempo, sempre acha que não vai acontecer, sempre acha que não vai dar certo, sempre acha que tem alguém mais forte que ele, alguém que não gosta dele, alguém que prejudica ele e não consegue perceber que todas as ferramentas para transformar a sua vida lhe serão dadas, pois o pai maior e amantíssimo, é zeloso, é cuidadoso e nunca deixaria um filho sozinho sem vigiar todos os dias, a todo instante, todos os passos que este filho, que esta filha iria dar. Mas ainda é necessário que cada um comece a perceber de onde o mal pode vir. O mal sempre busca as fraquezas que cada um tem, aquele lugar que tu não cuida, aquele jeito que tu acha que não precisa zelar, aquelas coisas que tu acha que devem caminhar sozinha, aquela maneira de agir que tu acha que os outros tem que te aceitar, porque é o teu jeito. A maneira e a postura que se coloca demonstra a autoridade que o espírito tem. Se tu tem uma postura humilde, a tua autoridade é maior. Se tu tem uma postura autoritária, muitas vezes tu é um cobrador. Cobrador dos outros, cobrador das pessoas, cobrador do que é certo, do que é errado. E essa cobrança que tu faz aos outros, nada mais é do que a tua própria cobrança da sua força íntima, daquilo que tu cobra de si mesmo, mas que ainda não conseguiu disciplinar. Quando o espírito na terra está orando e vigiando, ele está entendendo exatamente como o mal usa da sua incapacidade, da sua falta de entendimento, para poder fazer mal a ti, te enfraquecer, brincar com os teus sentimentos, brincar com a tua inteligência, brincar com a tua vontade, brincar com a tua fé. Muitas vezes vai colocar palavras aos teus ouvidos, vai colocar pensamentos a tua cabeça, vai colocar sentimentos a teu coração, só para testar as tuas reações. Se tu aceitar isso como vosso, ele então colocará mais, porque tu aceitou. E se tu aceitou, tu autorizou ele a continuar o que ele está fazendo. É assim que começam as obsessões, é assim que começam as possessões, é assim que começam as influenciações. Se tu começar a questionar, se tu começar a sentir dentro do teu coração, e através da tua oração e da tua vigilância, tu perceber o que é vosso e o que não é vosso, e quando chegar alguma energia estranha, diferente, tu começar primeiro a pedir a assistência do teu anjo guardião, dos espíritos zeladores que cuidam de vós, dos guias, dos mentores, e perguntar a eles, isso que está vindo é algo para me ajudar? É algo que fará bem as pessoas à minha volta? Isso vai prejudicar-me em algum momento? Ou vai prejudicar alguém que talvez não esteja percebendo o que eu estou fazendo? E a última pergunta, mais importante, Jesus faria isso que querem que eu faça? Aí tu vai entender exatamente de onde a informação vem, e se ela realmente vai se multiplicar em amor, em virtude, em força, ou apenas ela se apagará, como a poeira muitas vezes se desfaz com o vento. Quando o espírito traz algo para ti, ele traz, segundo a autorização que tu pode ou não dar a ele. Se é um espírito amoroso, ele vai respeitar a tua vontade, e se tu não quiser ajuda, ele vai aguardar, aguardar do teu lado, um ano, dez anos, cem anos, mil anos, o tempo que necessário for, até tu aceitar que ele lhe estenda a mão. Se é um espírito que não aceita a tua liberdade, o teu discernimento, e se este não é justo, não é bom, ele então vai querer que a vontade dele se faça, e vai ferir uma lei universal que não está nas mãos dele, mas num ser muito maior, que rege todas as coisas visíveis ou invisíveis da natureza. A lei do livre-arbítrio, a lei que é dada a cada espírito que atinge o nível de consciência para poder fazer suas próprias escolhas, escolher por aquilo que recebe, vê, sente e faz o que realmente é melhor para ele. Percebam que muitos hoje na Terra não conseguem lidar com o seu livre-arbítrio. Pessoas que são medianizadas, pessoas que são envolvidas por vibrações de música, por vibrações de sentimentos, por palavras que convencem, que influenciam e que despertam sentimentos que estavam enraigados há muito tempo em vossas almas. Quando esses começam a ouvir essas frequências vibracionais que podem chegar por diversos veículos, aparelhos, maneiras, gestos, esses então começam a seguir ordens. E basta uma vontade e um pensamento para que quantidades imensas de espíritos começam a agir sem questionar, sem pensar, sendo cada vez mais envolvidos nessas correntes vibracionais e criando algemas espirituais que vão lhe trazer prejuízos por toda a vida. Alguns são levados em lugares onde as músicas e o som se confundem com as cores e com as luzes. Começam impulsos elétricos e elétrico-magnéticos a influenciar as correntes cerebrais, os neurônios. Conforme vão tocando essas músicas, conforme vão acendendo e apagando essas luzes, vão despertando e vão desligando regiões específicas do cérebro que faz com que as pessoas percam a consciência sobre as suas próprias vontades. Como estes sabem muito bem o que eles fazem e sabem que no meio destes sempre haverá algum que estará orando, que estará vigiando para não se deixar levar em desequilíbrio, começo a colocar nessas correntes álcool, bebidas, fumos, tóxicos, drogas, para que estes, então, não consigam mais lidar com a sua própria vontade. É nesta hora que eles começam, então, a perder as suas consciências. É nessa hora que muitos espíritos agem ferozmente sobre eles. Eles vêm em multidões. Eles agem como lobos quando encontram uma manada de ovelhas. Encontram uma grande quantidade de espíritos que estão à mercê de serem sugados energeticamente, vibracionalmente, e começam, então, a criar essas conexões. Em cada uma dessas pessoas, de dez, vinte, cinquenta, e até cem espíritos conseguem se conectar por todos os seus centros de força. Conexões que são firmadas, ligadas e unidas. E esses espíritos vão, então, permanecer ao lado desses durante muito tempo. Quando são chamados esses mesmos encarnados para participar de leituras amorosas, sagradas, quando são convidados a igrejas, quando são convidados a casas de oração, a comunidades onde vão trabalhar a fé, ou até mesmo uma simples reunião familiar, eles rejeitam. Rejeitam porque as suas energias já estão totalmente dominadas. A sua mente já está perdendo o seu livre-arbítrio. E eles não conseguem mais lutar com tamanha força que há sobre as suas mentes e seus corações. Tornam-se hospedeiros de espíritos vampirescos, espíritos que começam a drenar a sua vitalidade. Eles começam a deixar de comer, eles começam a deixar de dormir, eles começam a trazer cada vez mais energias pesadas e aos poucos os seus corpos vão definhando. Se esses conseguem receber ajuda a tempo e cortam-se as conexões, eles levam mais ou menos dois anos até recuperar os tecidos que foram danificados. Muitos ainda não conseguem regenerar os tecidos cerebrais. Tamanha a disfunção que foi causada, os soques que foram causados e a alteração sistêmica que foi feita em sua corrente celebrar. Aqueles que conseguem se livrar de tal intento e são levados novamente a câmaras de retificação, sejam em casas espirituais, em igrejas, em trabalhos regeneradores, eles então recebem dos bons espíritos o auxílio e a assistência para que as suas células consigam novamente se refazer, mas ainda levará um tempo muito maior para que as suas mentes possam se reorganizar, coisas que podem demorar de duas a três reencarnações. Quando dissemos para tomarem cuidado, para orar e vigiar, para não se deixar levar por esses que influenciam, porque do nosso lado o trabalho ainda é muito maior, ouvimos muitos gritos, ouvimos ranger de dentes, ouvimos espíritos clamando misericórdia, tentando-se livrar de tais correntes fluídicas, magnéticas que os prendem e não pense que esses que os aprisionam têm pena, têm dó ou por acaso vão de alguma forma ajudá-los em algo. Eles simplesmente serão servos, escravos, que permanecerão presos a tais vibrações, enquanto uma outra equipe espiritual não conseguir socorrê-los de tais situações. As orações que vocês fazem a esses que desencarnam, chegam a eles como bálsamos de amor e por breves momentos os aliviam de suas dolores e de suas faltas, mas ainda um trabalho intenso deverá ser feito junto às equipes espirituais de socorro para poder ajudá-los, para poder libertá-los e mesmo insistentemente indo todos os dias a essas regiões são poucas as vezes que conseguimos sair de lá com um ou que outro tamanha grande quantidade de energia que existe nesses lugares. Um trabalho como esse de libertação, um trabalho como esse de proteção, onde os espíritos estão trazendo dentro das casas a limpeza energética, a limpeza espiritual, a limpeza vibracional para ajudá-los vai muito mais além do que vossas mentes conseguem ainda conceber. Quando é feito o trabalho de limpeza, como será esse feito para ajudar as famílias? É juntado exércitos de Miguel para proteger todo o lugar e segundo o amor de nossa mãe santíssima e autorização dos espíritos maiores começam-se então a quebrar essas correntes espirituais para libertar todas essas almas que consciente ou inconsciente estão aprisionadas. Trabalhe o que pode lhe ajudar. Proteja a vossa caça, proteja o vosso caminho, não brinque e não desafie o mal. O mal gosta de quem o desafia, porque ele sabe que este deixou o orgulho entrar em seu coração. O humilde nunca desafia o mal. O humilde respeita, pois ele sabe que acima do mal tem o bem. E na hora certa o bem irá se fazer valer para poder ajudar e socorrer aquele que precisa de ajuda. Mentalista, eu quero e nós dissemos nós queremos. Mentalista, eu posso e nós diremos nós podemos. Mentalista, eu vou fazer, mas faça. Não pense somente, faça. Não deixe para amanhã, faça. Não duvide de vós, faça. eu vou realizar. Não é uma promessa, é um compromisso. E quando tu se compromete a fazer algo, nós nos comprometemos também. E só iremos afastar a hora que tu quiser. Enquanto precisar de nós, nós estaremos lá. Hoje nós nunca abandonamos quem precisa de nós. Que Deus bendiga todos vós outros. E graças. graças.